Pedro Lucas, Vitelo, tocou para o Vini, cortou para dentro, o Vini Paulista bateu! Gabriel Araújo, boa, bola aberta agora lá na esquerda para o Marlon, Marlon vai conduzindo, chegou na entrada da área, Marlon bateu! Marlon chega aqui do outro lado, olha o tapa para dentro da área, saiu Elias, é pênalti! De novo, chegou, deu o tapa, vai para o chão, pênalti marcado, dois minutos do segundo tempo, torcida, chavante ali atrás do gol, partiu para a bola Elias, pé da direita, gol! Um do Grêmio! No Pento Freitas em pelotas, um para o Grêmio, zero para o Brasil, o artilheiro Elias sofreu pênalti. Se dá certo o plano chavante, a escapada é boa lá pela direita, o Pedro está lá dentro da área, esperando o cruzamento, vem a bola levantada, para o Marlon de cabeça no travessão! É a hora do Grêmio contra-atacar! Vem então na velocidade, que boa, a bola metida na frente, está pintando o segundo na trave! Aí o domínio do Vini Paulista. Esse quem domina é o Wesley Moreira, que entrou agora há pouco, olha o chute colocado, linda finalização! Olha a dividida, Luizinho ganhou, partiu para cima, fez o passe, vem o chute! Vai abraçar a jogada na esquerda para o Thiago Rosa, boa, a bola do Thiago Rosa lá na frente! Wesley tocou, vem agora o cruzamento na entrada, vem o chute do Elias! Vamos ver a chegada ali do Luizinho, mais uma vez, está melando com o Marlon, Luizinho invadiu, vai sobrar! O chute para o gol! Gol do Brasil! Dentro de cabeça, o Felipe Albuquerque fura, e a bola fica à disposição do Paulo Vitor! Na realidade, o Moreno Trio, que está jogando agora ofensivo, o Bruno Paulo, o Luizinho... Reta, final de jogo! Olha só que chegada dura, o Apto marca a falta para o Grêmio, vai pintar cartão amarelo! Confortão! Olha lá, segundo amarelo, está expulso o Paulo Vitor!